Ao visitar Maragogi, você vai se deparar, com várias opções de praias, garanto que vai gostar, o Caribe do Brasil, um deslumbrante lugar. Peroba está situada, na divisa com Pernambuco, os corais na maré baixa, é uma coisa de louco, tem coqueiros e águas mornas, e o movimento é pouco. Uma das praias mais belas, encontrada na região, os recifes formam piscinas, junta peixe e camarão, praia de ponta de mangue, encanta o coração. Lá na praia do Xarel, é pouco movimentada, isto nos dá a garantia, da praia ser conservada, para um dia de descanso, esta é apropriada. Cercada por mata nativa, de uma beleza sem fim, é deserta e sossegada, tem água verde e capim, quem for a porto das galês, por favor lembre de mim. A praia de Bugalhau, o mar é paradisíaco, tem piscinas naturais, na foz de um rio bonito, por ter passeio de bugre, ela recebe o título. Na praia de Maragogi, um catamarã peguei, fui às famosas galês, com os peixes mergulhei, experiência fascinante, que jamais esquecerei. Quer praticar um mergulho, existe um novo rebento, uma vila de pescadores, é a praia de São Bento, comer biscoito de goma, que delícia de alimento. Trecho do poema Praias de Alagoas, de norte a sul autor, Erivaldo Gomes de Vasconcelos. Sua beleza